O vídeo vai ter narração, não? É só você narrar, mano. Você pode narrar em qualquer idioma que você quiser narrar. Aqui é o Stan Hedmar, o Jacobin, 1100 pés para mostrar para o Ninja Florian. Você pode narrar em qualquer idioma que você quiser narrar. Aqui é o Stan Hedmar.